Bom, galera, vamos falar agora de analista tributário da Receita Federal do Brasil, que a última prova foi em 2012, né? Nós tivemos prova em 2009 e 2012, joia. Nós tivemos ali, naquela prova de 2012, 750 vagas para analista, tá? Só que foi dividido em 700 vagas para a área geral, área comum, e 50 para uma área específica de informática. Nós vamos aqui falar apenas da área geral. A maioria dos inscritos são para a área geral, tá? Nível superior, ESAF, número de questões, 135, como eu falei, parte geral, né? Remuneração, R$ 7.996,07. Isso é o que dizia o edital de 2012, tá? Hoje a gente já tem outra perspectiva desse valor. Perspectiva é uma perspectiva bacana. No final a gente vai ver isso. Teve redação e o número de inscritos, 89 mil. Na realidade, essa prova de 2012 também teve prova de auditor. Então, houve uma divisão aí entre analistas e auditores nas inscrições, né? Deveria ter um número maior, enfim. Mas muita gente acabou optando entre analista ou auditor, tá? Você tem conhecimentos gerais, prova de conhecimentos gerais, prova de conhecimentos específicos, né? Para a área geral e específicos para a área de informática. Essa é a diferença que existe da área geral para a área de informática, tá? A diferença básica é essa aqui, ó. Na área geral, você tem todas essas três disciplinas, que na realidade você tem aí quatro disciplinas, que tem legislação tributária e aduaneira. E na parte de informática, aí você tem o direito tributário, que está lá, a contabilidade geral, e não vai cair a legislação tributária aduaneira, vai cair a parte informática. Essa é a única diferença da parte geral. Retira a legislação tributária aduaneira e entra a parte informática. Vamos analisar aqui através da geral. O que nós temos, ó. Língua portuguesa, aí você pode escolher a sua língua, inglês ou espanhol. Você ainda tem essa oportunidade de escolher a língua. Tem que fazer quatro questões, cara. Ah, professor, mas dá para fazer quatro questões. Se você não estiver preparado, você faz três, faz duas, mas você não chega nas quatro questões. Eu já vi muito aluno deixando de atingir o mínimo do total por conta do espanhol, do inglês. Você tem administração geral, direito tributário, contabilidade geral, legislação tributária aduaneira. Aqui a gente divide em duas disciplinas, né? Legislação tributária e aduaneira. Raciocínio lógico-quantitativo, geralmente, Exaf, ele coloca ali três, quatro tipos de matemática. Você tem matemática financeira, você tem estatística, você tem raciocínio lógico. Então, vamos colocar aqui em três, tá? Em três. Bom, então, a gente percebe que não tem aqui oito disciplinas. Na verdade, você tem aí onze disciplinas para trabalhar. O que tem um peso maior? Bom, se nós observarmos com carinho aqui, ó, português sempre vai ter aí peso dois nas provas da Exaf e geralmente vem com muita questão. Então, você tem realmente que detonar aí no português. Constitucional administrativo é base para qualquer concurso de área fiscal. Tributário nem se fala. Tributário, você tem que amar direito tributário. É o que você vai fazer, tá? Contabilidade geral, ele vem com peso dois. Mas olha o peso aqui, ó, de legislação tributária e aduaneira. Ministro aí da Fazenda, ele fez o pedido dia 7 de junho, que está nas idas e vindas, para 2.495 vagas, tá? E aí você tem vaga para arquivista, assistente social, contador, economista, estatístico, médico, psicólogo, pessoal da psicologia aí, tá? Técnico de contabilidade, enfim. E você tem aqui, ó, auditor e analista da Receita Federal. Muita vaga. 400 para auditor e 600 para analista. Esperamos que esse concurso da Receita e esse do Ministério da Fazenda de Ata saia no início de 2017. Vai na plataforma, tem muitos cursos lá que eu deixo disponibilizado para você free. Se inscreve no canal também do Alphacom. Então, curte a gente no Facebook. Tem a minha fanpage lá, que é a Barra Professor Evandro Guedes. Depois eu vou, eu estou construindo a estrutura do Fábio. Eu vou trazer a fanpage dele para você também, para você curtir, fazer a pergunta, para você ir atrás do Fábio Lobo e dizer, putz, cara, o Fábio Lobo é o mentor que eu preciso para eu passar nessa área fiscal. E a gente vai fazer muitos desses eventos interativos. Porque a gente vai fazer um evento com você, a gente vai trazer aluno aqui, a gente vai trazer pessoas que passaram no concurso da Receita Federal, Então vamos lá, Alphatano, força! Valeu, galera!